Sou Deus que sonda os corações E o Teu eu quero sondar Sei que aí tem aflições E por isso vim mudar Não se atrasa em receber a luz Esse brilho quero Te dar Siga sempre a rocha que é Jesus Estou em perto, basta adotar Brilha junto a mim Os Teus braços estão abertos Que irá receber As vetores da minha graça Pra vencer Sem você conhece o meu vigor Eu sou Deus Jamais vacilei Não vai ser entregue a outro amor Nesta vida eu Te ajudarei Sabe o que o mundo Te oferece lá fora Morre para os céus E arrependa é a hora Te dei meu santo rio Para se entregar Naquela cruz Naquela cruz Em Teu lugar Vem adotar Vem adotar Vem adotar Vem adotar As virtudes da minha graça Pra vencer Pra vencer